Essa é uma mosca gigante, cara. O tamanho da mosca, cara. Não vou, não. Cai. Não dá pra gente nada. Dá nada com o nosso vento, com o nosso espírito. A gente tem que dar por quê? De vez em quando, ó. Aí, eu tava, aí, a palé, né? Pra ver, 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 né? Elas são uma mosca milha. Elas são uma mosca. Pra não dar qualquer coisa, não tem. Elas não jogam qualquer filho. A gente tem que sair, at любим. Quando o nosso상 ia tá imprimado. I Golden State No. o Mark Quem quer dirá pra ver? Vai dar hojeuste.